Ah, é isso mesmo que eu tô perguntando, pô. No muro, pô. E aí, você não viu? Ele não atravessou, ele não atravessou. Não, ele deve estar desde a piscina, sabe que tem uma área de piscina? Gui, vai daí, guys. Matei um aqui, o Loki. Boa, boa. Boa, boa. Mano, que é isso, cara? É porque é pra esquerda passar. Mano, vocês escutaram? Mano, que nariz é esse, mano? Isso é pele morta no nariz, mano. Mano, que nariz é essa, cara? Mano, que nariz é essa, cara? Mano, que nariz é essa, cara? Mano, que nariz é essa. Ele tá em carro com uma minazinha. Mano, certeza. Uma e meia da manhã, abrindo foguete de PVP. O cara é mentiroso, mano. Que cara é mentiroso, mano. Que cara é mentiroso, mano. Tote, tá ligado? Nenão ou Todinho? Tipo, lá na casa do SPK, você não lembra não? Mano, as manias muito velhote. Não, não. Não, não, não. E aí, mano? Tá louco, viado. Você é louco, Todinho. Sai dessa vinda já, mano. Mano, o Brasil lá, Nana. Brasil, mano. Itakalai? Caralho. Ui, essa lá é namorada, hein, mano. A menina da GOT lá, não é? Caralho, ele se viu pra lá. É, se viu. Ele se viu pra lá. Ela namorava, que eu me lembro. Primeiro, primeiro, primeiro. GOT, tá ligado? Nenão ou... Mano. Não, mano. Eu já vi o reizinho. Eu não, mano. Eu já falei, rapaziada. Mickey Mouse não é mais meu amigo. Já tô falando sério, tá? Mickey Mouse hoje é colega de trabalho. Mano, esse vai ser o mais cringe de todos, tá? Então você se prepara. O cara invocou o ledzinho, mano. Vai tá larico? Como assim, cara? Passou do ponto esse. Eu não entendi até hoje. Pai, você se sentiu em vergonha quando alguém te chama de cuti-cuti? Cuti-cuti? É. Cuti-cuti só uma pessoa pode te chamar, né? Vocês não. Ah, não. Ah, por ver, não. A gente já é feliz. Cara, vai ficar esse leve trás, ô Silva? Você vai ficar esse leve trás? Porque você tá começando leve trás, irmão. Se você ficar fazendo esse leve trás aqui, mano, vai dar merda pra você, cara. Eu tô falando sério. Essa live aqui não é mais bagunça não, tá? Agora que eu tô com computador novo, vai ter regras nessa live aqui, mano. Essa live aqui não vai ser a merda mais não, mano. Não vai ser uma bosta não, que era antigamente. Agora ela vai ser boa, viu, mano? Vai sair meu ban. Fechou? Vai voltar o roleplay sério. Tá bom? O bagulho vai ficar sério aqui, mano. O queridinho do Metrópole tá voltando. É a mulher dele, gente. É a mulher dele. Mas aí, né? Quem que é meu cuti-cuti? Quem que é meu cuti-cuti? Quem que é meu cuti-cuti? Se ela escutar vocês falando isso, ela vai ficar muito brava. Gente, não tem o mesmo feeling, tá? Qualquer outra pessoa pode te chamar. Não tem ninguém nessa cidade, na cidade falida, viado. Não tem ninguém nessa cidade, na cidade falida, viado. Ele falou isso do Metrópolis? Ele falou isso do Metrópolis? Ô Yuri, se você falou isso do Metrópolis, lave sua boca, tá bom? Lave a sua boca. Porque o Metrópolis não é bagunça, não, mano. Se você falou isso do Metrópolis, lave sua boca. Pô, o bagulho, esse cara falou que é arma pra RP players, então faz um torneio de RP não de ti, porra. Como assim, paca? É igual pra todo mundo, bora. Não, fizeram a porra da arma toda fodida aqui de quem faz RP, velho. Arma é ruim. Pô, o bagulho, esse cara falou que é arma pra RP players, então faz um... Coringa amassando o time do Yuri. Guys, eu tô literal no meio da safe aqui. Matei um aqui, matei o Donald. Pô, não meia. E aí, você não viu? Ele não atravessou, ele não atravessou. Ele foi, ele foi pra buscar o Ross, viu? Desce daí, desce daí. Giva daí, guys. Matei um aqui, o Loki. Boa, boa. Tomou isso. Joga sol, televisão, joga sol. Ai, papai. E me vai filmar. Galera, galera, se liga. Olha a safe, presta atenção na safe. Muito meado aqui comigo. Nossa. Quase, mano. Tchau. Tchau.